Um vídeo aqui, quem fala aqui é o Júlio Pintão Que nome, cara Pintão, né Temos eu e o Miotti aqui, o Cristian lá na goleira Vamos fazer mais um desafio aqui, ó Bateu a meta de 5 likes Nem sei se bateu também, se bateu, bateu Se não bateu, azar, nunca vai sair o vídeo Só que eu vou saber Daí aqui tem duas bolas Bateu mais perto do que pra ele, porque ele era muito ruim Lá tem o ministro da defesa Marcelo Lomba E aqui Nós batemos daqui a última vez pro Miotti Vamos bater daqui e dê lá agora para o Cristian Daí o Miotti vai começar Vai, pode ir Vai Monstro Ele desafiou o goleiro lá pro X1 Desafiou, desafiou O que iria surgir Isolado Ó, a gaveta dele, gurizada lá na porquinhadinha da grave lá Não, agora é minha vez, né, Bu? Agora é minha vez, hein, gato, grava aí, ó Tá, agora tu me gravi, ó Ó, grava lá Entendeu como é que faz? Sim Então galera Eu tô gravando agora E o Pintão tá gravando Eu não entendi aquele bagulho É, essa bosta aí E vamos lá Eu gravo meio mal, mas nem repara, né Ó, galera, aqui vai ser hora um quilômetro Dá um like aí, ó E dá um like aí Porque eu não tô fazendo bosta Vai Errou Vai Pintão Tchau, bola Uh Faltou quase 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 Grava aí, tu Agora que eu vou Gravar o miotinho aqui Vamos ver se ele domina a bola Desistir, mas tá destrato Faz de novo, faz de novo Faz de novo, faz de novo O que tu fez agora? Mostrou que tá em gara Ó, bicho pioleta Mostrou Nossa, que bosta Foi mal aí, galera Não tem como chutar Com Com a câmera na mão Na mesa de derrubar A câmera celular, né, gurizada Só pra avisar Pera aí, pera aí É, a qualidade é 144p Partiu Miote na batida Perna esquerda É gaveta Botou o pé na confiança Bateu Bateu Pra fora Agora Agora Partiu o miotinho De novo É ele Contra Christian Bocque Só um pouco É Atacante Barra goleiro Atacante Barra goleiro E eu sei lá Vai Cocu pra cobrança Ele Tafarel Vai partir Cocu Na perna esquerda Ele Tafarel Um monstro Um monstro Um monstro Sai 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 Que é sua Tafarel Caiu certo Tafarel Pra fazer a defesa Caiu certo Tafarel Pra fazer a defesa Grande defesa Tafarel Calma aí Quase derrubei o ninho do jogo de barro Tá Vai lá Grava eu Tem que ser Daí Daí Não bota o dedão na frente Vamos ver lá O Bobo Lau Lau Buscando a bola Então Ela é muito ruim De mira Mas É isso De Então Não O rei da embarcadinhas Opa Então Mas a meta Desse vídeo É De quantos likes Seis likes aí E vamos lá Se eu gravar a mala aí Nem Eu vou me sentar aqui agora Abundo Vai Pistão Agora Agora Eu vou tomar gol Porque Ele tem muita força E é bom Não é que nem o jogo Eu vou tomar Para Que Gol Laço Galera Mas Falta quase Para ele pegar Que ruína Que rixo Deixa 6 likes aí E é isso daí, tchau Não, 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 acabou ainda É isso aí, falou e foi É nóis Uuuuh